Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Ser artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior está longe de ser sinônimo de sucesso, pelo menos na maioria das vezes. Para te provar isso, no vídeo de hoje, o canal traz os nomes de alguns artilheiros recentes da competição que simplesmente sumiram do mapa no futebol. Confere só! Quando foi campeão em um dos artilheiros da Copinha de 2014 com nove gols, o atacante Diego Cardoso já era apontado como uma das grandes promessas da base do Santos. Ex-jogador da Seleção Brasileira Sub-17, ele já tinha sido artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 de 2013 e, antes mesmo da Copinha, já havia sido sondado por alguns clubes do velho continente. Em 2011, por exemplo, em paralelo à venda de Alan Patrick para o Shakhtar Donetsk, o jovem atacante também quase foi parar no clube ucraniano. Entretanto, apesar de ter sido promovido ao time principal ainda em 2014 e de ter feito quatro gols em 16 jogos nessa sua primeira temporada, entre 2015 e 2019, Diego Cardoso praticamente não foi mais aproveitado pelo Santos. Sem espaço, somou empréstimos para Bragantino, Vila Nova e Guarani e ainda participou de algumas competições com o time B do Santos. Depois, virou um verdadeiro andarilho da bola. Nos últimos anos, defendeu equipes como Botafogo de Ribeirão Preto, São Caetano, Volta Redonda, Confiança, entre outros. Até que em julho de 2023, já no alto dos seus 29 anos, partiu para sua primeira experiência internacional. Diego assinou um contrato de um ano com o Valeta, equipe da primeira divisão de Malta. Até agora, a ex-promessa do Peixe tem seis jogos pelo novo clube e ainda não marcou gol. Stefano Iuri foi outro jogador do Santos que, ao marcar nove gols, também terminou a copinha de 2014 entre os artilheiros. Descoberto na base do Uberlândia, o jovem centroavante, de 1,87m, estava no time sub-20 do Peixe há mais de um ano e já tinha feito parte do grupo que venceu a copinha de 2013. Até por isso, assim como Diego Cardoso, era tratado como uma verdadeira joia. Mas Stefano Iuri foi mais um que, com o passar dos anos, sofreu com a falta de espaço no time principal. Promovido ainda em 2014, fez 19 jogos e dois gols ao longo da temporada. Depois, entre 2015 e 2018, além de algumas aparições no time sub-23, foi emprestado para Náutico, Vila Nova e São Caetano. Nessas oportunidades, sofreu com diversos problemas físicos que o deixaram de fora dos gramados por um bom tempo. Após o fim do contrato com o Santos, ele chegou a ficar quase um ano e meio livre no mercado, se aventurou por alguns clubes da Tailândia e, em 2023, teve uma breve passagem pelo Goiânia. Mas hoje, aos 29 anos, está mais uma vez afastado dos gramados. Curiosamente, os três jogadores que dividiram a artilharia da Copa São Paulo de 2015 ainda não tiveram o sucesso que se esperava. Vamos começar falando de Gabriel Vasconcelos, que naquela competição, além de artilheiro, também terminou como campeão com a camisa do Corinthians. Encarado pela diretoria como um atleta de muito futuro, ainda em 2015, ao lado de nomes como Malcom, Claudinho e Matheus Pereira, foi promovido pelo técnico Tite para o time principal. Porém, após alguns treinamentos, voltou para o Sub-20. Já a partir de 2016, logo após participar de mais uma Copa São Paulo, Gabriel Vasconcelos cumpriu o restante do seu contrato com o Corinthians, sendo emprestado para outros clubes. Até 2019, passou por América do Rio de Janeiro, Joinville, Oeste, Ponte Preta e São Bento. Dessa forma, acabou deixando o Parque São Jorge sem nunca ter tido a chance de estrear entre os profissionais. Nos últimos anos, passou pelo futebol canadense, voltou para o Brasil para defender o Sampaio Correia e hoje, aos 27 anos, se aventura no Bahrein Sport Club, uma das equipes da segunda divisão, lá do Bahrein. Artileiro da Copinha de 2015 pelo vice-campeão Botafogo de Ribeirão Preto, Isaac Prado foi promovido ao time principal do Pantera e depois teve uma rápida passagem pelo Bragantino, antes de ser negociado com o Corinthians por empréstimo. O centroavante, a princípio, foi colocado no time Sub-20 do Timão e só foi puxado para o elenco principal no início da temporada de 2016. Todavia, devido a diversos problemas físicos enfrentados ao longo do ano, nunca teve a chance de estrear. A partir daí, infelizmente, a carreira de Isaac Prado nunca mais foi a mesma. Rodou por vários clubes do Brasil, entre eles São Caetano, Ferroviário, Portuguesa Santista, Tubarão, entre mais alguns outros. Depois, em meados de 2022, se mudou para a Itália e por lá vem tocando a sua carreira. Hoje, aos 28 anos, defende as cores do Matera, equipe que disputa a quarta divisão local. E fechando o trio de artilheiros de 2015, vamos falar de Santiago, talvez uma das maiores surpresas daquela competição. Artilheiro pelo São Caetano, Santiago despontou como um atacante muito promissor. Canhoto e com um ótimo posicionamento dentro da grande área, parecia ser realmente o futuro camisa 9 de grandes clubes do Brasil. Depois de algumas negociações, ainda em 2015, Santiago assinou com o Cruzeiro e por lá foi integrado ao time Sub-20, já na expectativa de em breve ser puxado para o time principal. Mas isso nunca aconteceu. No segundo semestre de 2016, teve uma nova chance em um grande ao ser levado para o Vasco. Todavia, mais uma vez, não passou do Sub-20. Após essas duas experiências, ele tocou o restante de sua carreira de maneira bem discreta em vários clubes de menor expressão aqui do Brasil. O último foi o Primavera de Indaiatuba, em 2022, onde disputou a segunda divisão paulista. A ex-promessa tem hoje 26 anos. O atacante Giovanni Itinga, do Bahia, foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo de 2016 ao terminar como artilheiro com oito gols. Curiosamente, apesar do destaque na competição e de algumas convocações para a seleção brasileira Sub-20, ele nunca conseguiu se firmar no time principal do tricolor baiano e, com o passar dos anos, até perdeu espaço nos times Sub-20 e Sub-23. Dessa forma, entre 2020 e 2022, foi emprestado para cinco clubes diferentes aqui do Brasil e, ao final do contrato, foi dispensado. Giovanni Itinga ainda rodou por Camboriú, Pelotas, Caldense, Osasco Aldaques e Fluminense de Feira até assinar com o Nação de Joinville para a temporada de 2024. Ele está com 25 anos. E para finalizar essa possível primeira parte, Carlinhos, sem dúvidas, é um dos exemplos mais conhecidos de artilheiros da Copinha que, infelizmente, não vingaram como se esperava. Campeão e goleador máximo da edição de 2017, com 11 gols, Carlinhos era uma das maiores promessas do Corinthians na época. Alto e bom finalizador, muitos até o chamavam de novo jogo. Promovido ao time principal ainda em 2017, ele teve uma certa dificuldade no processo de transição e, ao longo da temporada, quase não foi usado pelo técnico Fábio Carilli. No geral, só participou de um jogo no Brasileirão de 2017. Logo, ainda em 2018, foi emprestado para o Oeste. A partir daí, o Novo Jô foi mais um que virou um verdadeiro andarilho da bola. Após deixar o Oeste, ainda foi emprestado para Grêmio Novo Horizontino, Vila Nova, Marcílio Dias e Atibaia, e em todas as ocasiões teve aparições bem discretas. Já a partir de 2021, com o fim do contrato com o Corinthians, rodou por vários outros clubes do Brasil. Seu melhor momento foi no Camboriú, em 2023, onde conseguiu marcar oito gols em 15 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro. Carlinhos está hoje com 26 anos e, no início de 2024, defenderá o Novo Iguaçu. Bom, como vocês perceberam, alguns nomes até mais recentes ficaram de fora desse vídeo. Então, se vocês quiserem uma parte 2, respondam aqui nos comentários. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no gol de Canela. Até mais!